Conforme o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, é correto afirmar que a partigo preparara, obrigatoriamente, no juízo acuou, o recurso, comprovando-o nos autos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 146. A partigo preparara, obrigatoriamente, no juízo acuou, o recurso, comprovando-o nos autos.